Ontem, naquela rinha que foi o debate entre Trump e John Biden, o Brasil acabou sendo saco de pancada para variar. E, tristemente, o John Biden citou o Brasil. Eu não poderia tranquilamente ter falado das queimadas nos Estados Unidos e do próprio meio ambiente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que não tem muito o que se vangloriar do que houve. Nós temos uma história americana, por exemplo, de extermínio dos bisões, praticamente. Existe um processo de extinção, praticamente, de fauna. O caso do bisão americano é clássico. Até Buffalo Bill virou herói matando o bisão, matando o lobo, castores, sei lá. Para aqueles caras que andavam pelo interior dos Estados Unidos, para poder vender peles e também abrir espaço para imigrantes. E não tem moral, não tem moral para falar do Brasil. Agora, podem ajudar tremendamente o Brasil. O Brasil precisa de rever muita coisa. Isso é óbvio, não tem como negar. E a principal vítima são os próprios agricultores. Então, quando a gente fala sobre meio ambiente, deve pensar muito antes de dizer besteira. Há muita coisa que merece ser corrigida.